Não xerifei. Não xerifei não. Não xerifei não menino. Não xerifei não. O Rogério Pinto está aqui acompanhando a nossa viagem Prazer, Rogério Folha de brilho também Lá de Maracanãú As estradas aqui parecidas com Maracanãú Folha de brilho, Rogério Tem outra pessoa me assistindo aqui Folha sempre nos acompanhou